Eu diria que não regula a distância, já acabou Olha, o jato mais fácil de voar é que ele Ele tem cara de um Spitfire metido a besta, não tem? É Galera, quem vê o Aderson aí, pode me falar comigo aqui, por favor Olha o dono do jato, o Bitu chegando Vai botar apenas uma câmera que não vai dar rastro nenhum Nenhum Então, Júlio, eu quero ver a gente com vocês aqui O que é o poderista que sofre da limpeza dos seus aviões Com muitos caras, ele coloca o seu jato no voo Depois de retornar, na hora de limpar o avião até a indiquidade Eu trouxe, por exemplo, estar aqui no stand da minha esposa e da família Para vender o V30, a aeronauta É um spray para limpeza Já que mostrei aí o box do dia de ontem Tem gente que foi de boca aberta e deu o resultado desse produto de limpeza E a cera que está à disposição de vocês aí Dá uma passada para o olhar, quem quiser, esse prato de trânsito E o Pablo, chegou aqui no que vocês estão aí Olha, não é puxar o saco do Bitu, mas ele voa bem esse daqui Esse aqui ele voa bem, muito bem Ele não voava nada, agora ele voa Eu vi um vídeo ele falando em estúpido, dá um maçante É absurdo, ele ficou muito bom nisso aqui Dá um maçante, eu dei, e da tudo ele não conseguiu pegar Eu não peguei, cara, a galera estava sentada Os caras saíram da cadeira Você sabe o que fazer, isso é foda Ainda mais para a puta velha A puta velha, se você tirar a puta velha da cadeira Aí eles falaram, Bitu Aí todo mundo aplaudiu, e eu perdi, cara É um momento único Mas também ele foi muito rápido Até que parei, ó Ah, que jeito que... É, não dá não O da tecnologia é esse drone que vocês estão vendo aí, ó A aviação daqui a pouco tempo já está No que diz respeito à tecnologia Nesse modelo pendurado aí no céu Um ponto fixo, fazendo imagem Está sob o comando do Trajano Isso aí revolucionou a arte de voar no mundo todo O que pode fazer um drone simplesmente é absurdamente inacreditável Está vendo eu aí, Trajano, ó É impressionante esses drones Muito legal Muito legal mesmo Está muito bom Vamos então com a nossa atividade A hora do almoço já chegou Quem vai se alimentar, procure aí As lanchonetes Temos aí o food truck que acabou de chegar também O pessoal do macarrão Que está aí participando do evento Para engariar recurso Para a entidade beneficente E eles que se preocupam com o jovem Com a colocação do primeiro emprego Dedicando então toda a sua atenção em favor da juventude de Limeira Vamos aí, galera Vamos lá Música E ele está fingindo que está fazendo Aqui que é legal voar aquele do Cauê Aquele chapinho dele Como se chama lá? Tem o Sesninha e tem o Decathlon Aquele pininho lá Tá Sei qual que você está falando É o Pylon É o Pylon É o Pylon Com certeza, aqui é bom para tudo Esse era o modelo de asa alta Que vai mergulhar agora a passagem Após o T-27 da Academia Olha aí, isso Balançando as aulas Isso é um Vilga Esse avião tem na sua origem Ser como rebocador de planadores Que tofio, né? Esse aí? Ah, sim Ah, mas esse piloto Sabe que esse cara cobra para dar um voinho? Não tem os caras 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 É um bagulho de cima Ele conseguiu trazer Quantos pilotos conseguem fazer nos caras Olha Olha o Ron Eu curti, olha Não sei não, mas eu gostei O Ron do motor É redondinho Mas dá uma olhada na qualidade da curva do cara É uma velha É um kit, né? É um kit, lógico A gente está testando É É um velho Ele faz o mesmo Mas ele voa muito bem Para a coordenação para a Batanga da Venda do Terras